Olá pessoal, bem-vindos ao Universo Belidense, comigo o Arda Maravilha. Como eu prometi no vídeo que eu fiz no Instagram, há uns dois dias atrás, eu falei que eu iria responder, começar a falar, voltar aos vídeos e voltar a falar das perguntas, de muitas perguntas que eu tenho recebido. E hoje o tema será sobre dançar, aliás eu farei uma série de como é dançar no deserto e irei respondendo as perguntas aí de vocês. São várias pessoas que perguntaram as mesmas perguntas, então eu separei e aí eu vou postando. Eu estou dirigindo, então não estou podendo olhar para vocês diretamente, porque realmente eu estou muito ocupada, então eu não estou conseguindo ainda separar o meu tempo para parar e fazer os vídeos bonitinhos e editados, né? E também eu não vou esperar o pessoal chegar para assistir e depois o vídeo vai ficar aí, depois eu postarei também no YouTube, assim como os próximos. Bom, gente, então, novamente, bem-vindos, estou de volta com vocês. E então é o seguinte, eu vou fazer aí uma série de vídeos sobre como é dançar no deserto. E hoje, né, o que eu falarei será sobre figurinos. Então as pessoas me perguntam como é que é dançar, como é que são os figurinos para o deserto, se tem diferença de restaurantes ou de um show normal, por exemplo, num teatro, tá? Então eu vou... Aliás, não se esqueçam de se inscreverem lá no canal do Universo Belém. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que... E você tem que saber o seguinte, depende do camping, né, depende da beleza. O camping significa acampamento, porque o deserto, o safari, né, esses shows, eles são acampamentos montados, né, no meio do deserto. Então tem a Udabe, tem a Laen, tem a Aracelhaima. A Laen acho que só tem um e a Mila, assim. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir a minha voz direitinho. Pra mim, por isso que eu não sei. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, esse negócio de live é um... né, por causa disso. Bom, eu acho que tá funcionando aí, né? Bom, então vamos lá, gente. Então, como eu estava falando, como eu estava dizendo, depende do lugar. Então tem lugar que eles vão falar pra você, olha, não... Só coloca roupas tradicionais, não pode roupa assim, não pode roupa assada, tá? Então, mais em Dubai. E em Abu Dhabi é mais de boa. A gente tem uma certa liberdade, assim, melhor, né, pros shows. Já em Dubai tem alguns campings que eles já têm algumas exigências. Tanto com figurinos, quanto com músicas. Que eu falerei no próximo vídeo, eu falerei sobre as músicas, tá? Bom, agora então vamos falar eu, Arda. Como é que eu escolho os meus figurinos pro deserto? É igual restaurante? Não, não é, não posso dizer eu, Arda. Por quê? Porque primeiro que restaurante aqui, nós dançamos de sapato. E eu, particularmente, uso meia calça. Então, quando eu coloco um shorts, ele não sobe porque a meia calça segura. Já no deserto, eu danço descalça. E aí os shorts, dependendo dos shorts, ou até a maioria dos meus shorts, ele sobe. Então, se for uma saia transparente, por exemplo, vai ficar parecendo que eu tô, né, de biquíni e não de shorts. Eu, particularmente, não gosto, me incomoda. Eu, o Arda, né? Tem pessoas que, de repente, não se incomoda com isso. Então, o que eu faço em relação a isso? Aí, ou eu troco a saia, né, ou eu, por exemplo, agora, que eu tô dançando todo dia e tal, então, eu já adaptei as minhas saias. Coloquei outra saia por baixo da minha saia, porque daí não tenho esse problema. Ou troquei as saias, tá? Por exemplo, aquelas saias que a gente usa, aquelas figurinas que tem aquelas saias que a gente usa de... Que são tiras, por exemplo, e não tem nenhum forro inteiro por baixo. Eu também não uso, porque venta, venta muito. Então, é complicado, porque daí eu fico parecendo que eu tô dançando de shorts o tempo todo. E daí não rola, gente. Eu não gosto, né? Eu não acho legal. Lembrando também que a maioria da galera que vai nesses acampamentos, que vai no deserto, são turistas, né? Então, dependendo do tipo do modelo de roupa, eles vão ficar olhando pra gente com uma cara meio assim, nossa, né? Então, eu, particularmente, penso por todos esses lados, tá? Então, outra coisa. Em relação aos meus shorts. Eu gosto de colocar um alfinetinho nas minhas saias. Eu coloco os quatro alfinetinhos. Eu coloco um na frente, um atrás, assim, na lateral, dos dois lados. Porque daí com a saia junto com os shorts. Porque como venta muito, então, daí... Vai subir, mas aí não sobe tanto. Se eu não coloco, é a mesma coisa. Dependendo do nível do... Da velocidade, do tanto de vento, gente. Porque às vezes é tão forte. Que eu vou falar pra vocês, você literalmente dança de shorts. E me incomoda, eu também não gosto. E aí também é aquela coisa, ah, se o short subir um pouco, então eu, particularmente, eu não gosto. Isso me incomoda muito, então eu gosto de fazer isso. Já no restaurante, a gente tem uma certa liberdade maior, né? Eu uso minha calça, mas eu tenho amigas minhas que não usam, né? Mas mesmo assim, é uma luz escura, então não fica tão transparente, né? Então, eu faço isso. Agora, tem saia, por exemplo. Aí eu procuro também, por exemplo, eu tenho algumas saias que são justas. E aí, conforme o fato de eu também não usar a minha calça, então ela sobe muito. Então, se for aquela saia justa, que dependendo do modelo, se for um pouco mais curta, eu também já não uso. Também não gosto, porque daí sobe muito e me incomoda. E eu tenho que ficar abaixando toda hora e aquilo me incomoda. Então, basicamente, tem roupas que eu uso em restaurantes, que eu vou usar em qualquer lugar. E tem roupas que eu não uso no safari. Então, eu escolho alguns figurinos, né? E são esses figurinos que eu uso. Outra coisa sobre figurinos. Gente, todo dia, praticamente todos os dias, são pessoas diferentes. São turistas diferentes. Isso quer dizer que se eu colocar a mesma roupa todo dia, não vai fazer diferença. Porque os guests, os clientes, né? São diferentes. Mas eu gosto de trocar porque me cansa usar o mesmo figurino todo dia. Mas eu tenho lá uns seis, sete, talvez oito figurinos que eu vou usando. Então, depende. Porque cada figurino, ah, hoje eu tô mais assim, eu tô... Ai, minha barriga tá inchada. Então, eu vou por esse figurino aqui disfarça mais. Né? Ai, hoje não tá muito lotado. Então, vou colocar esse figurino que é um pouco mais simples. Porque geralmente tem isso. Segundo dia que a gente sabe que é mais lotado e tal, a gente coloca um figurino melhor e tal. O que também não é regra. Porque às vezes terão meia dúzia de pessoas e você não sabe quem são aquelas pessoas. Então, a gente sempre tem que dar o nosso melhor e tem que estar sempre linda, né? Eu também falarei em outro vídeo sobre maquiagem, cabelo e em deserto. Então, gente, basicamente é isso, tá? Que eu acho que é importante aí vocês saberem sobre figurinos. Eu, quanto à abertura do Sujang, já me perguntaram, né? As minhas roupas e até os meus shorts, eles... Né? Eu tenho uma abertura, tenho uma roupa mais aberta. Mas eu não gosto muito, aquela coisa muito pá, saltando. Só às vezes quando eu fico mais cheinha, né? Principalmente quando eu volto do Brasil, que eu como tudo que eu vejo na minha frente. E aí as roupas ficam, assim, bem apertadas. Então, ele fica, né? Ele aperta, assim. Então, agora quando eu tô no meu peso normal e tal, então fica uma coisa, assim, mais de boa. E eu também uso enchimento em todos os meus figurinos, gente. Eu não tenho silicone ainda, mas eu uso enchimento, tá? E daí por isso que sempre fica aquela coisa aparecendo, né? Que tá cheio e tal, porque são enchimentos. Alguns são esponjas, outros têm algum tipo de tecidos, tá? Então, eu me preocupo, porque são muitas famílias que nós temos nesses campings. Então, eu gosto de... Eu cuido bem com as roupas que eu vou usar, com a transparência ou com um tipo de short. Porque eu me boto no lugar das pessoas que estão ali assistindo. E mesmo assim, toda fechadinha, sempre tem alguém, né? Que vai sempre te olhar com aquela cara ou outra. Mas, essa é a minha roupa, esse é o meu figurino. Então, é ela, né? Você tá sabendo que tem bailarina lá, então, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Basicamente é isso que eu queria falar sobre os figurinos, que as pessoas me perguntam. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre figurinos, ou sobre outras coisas, novamente, deixa aí pra mim, que eu responderei pra vocês depois num outro vídeo. E dependendo do número aí de perguntas, eu faço um outro vídeo específico, de repente, pra falar mais um pouco de figurinos, tá bom? Então, gente, um super beijo pra vocês que me acompanharam aqui, que estiveram aqui. Tô de volta. Tá? Farei outros vídeos live, dirigindo ou não. É porque eu tenho que prestar atenção, apesar de ser uma estrada bem de boa, mas eu estou dirigindo. E assim que eu tiver um tempinho, vou fazer os vídeos bonitinho também, sentadinha lá, editadinha. E também quero fazer aí um outro vídeo com vocês, de perguntas, né? Que vai ser um vídeo mais bate-papo, eu e vocês, vocês e eu. Tá bom, gente? Então, ó, super beijo e até o próximo. Fiquem com Deus. Brasil, tô voltando. Mercado Persa, eu tô aí. Tchau, gente.